Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo mostrando o que tem na minha necessaire de viagem E pessoal, coisas assim como pincel, curvex, assim, eu vou levar numa outra bolsinha Esse daqui é só coisa de maquiagem mesmo, né? Mas é bem básica Esse daqui, pessoal, eu comprei numa loja de R$1,99 que tem aqui no Japão chamado Seria Que eu também gosto bastante, tanto quanto o Dyson Que ela é assim, é bom que ela é transparente, né? Aqui tem a mini, o Mickey, assim, né? Aqui É que é de bolinhas, né? Bolinhas Ele é todo transparente, então dá pra ver tudo o que tem aqui dentro, né? Eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro, mas é bem básico, já vou avisando que é bem básico mesmo Deixa eu abrir aqui Bom, pessoal, assim, eu vou mostrar conforme o que tá mais fácil pra mim pegar, né? Então, eu vou levar esse Baby Lips, que ele, além de hidratar bem os lábios, ele tem uma corzinha Ele tem um cheirinho bem gostoso Assim, é bem cor, assim, bem natural, assim, dá uma cor bem suave, assim, sabe? Bem leve mesmo, mas tem um cheirinho bem gostoso e hidrata super bem Esse daqui Baby Lips O segundo É esse quarteto de sombras, pessoal Que esse daqui eu comprei no Dyson Vou levar esse daqui, que é pequenininho, né? Próximo, eu vou levar esse pó aqui da Maybelline Foundation Mineral, né? Não sei pronunciar em inglês, mas esse daqui Ele é pozinho Próximo É essa base aqui, né? Da Misha Que eu adoro Apaixonada Só que ela tá toda já destruída, já Ela já tá bem no final também Eu vou levar esse daqui, porque já vem esponjinha, né? Esse daqui Linda, né? Embalagem linda Próximo é esse corretivo aqui Da Revlon Parece um batom, né? Esse daqui Próximo Essa máscara de cílios da Maybelline Barbie Que é da Barbie, né? Esse daqui O próximo, pessoal Dá até um pouco de vergonha de mostrar Mas é esse daqui Que já tá bem destruído também, né? Esse daqui seria pra Sobrancelha, né? Esse daqui Que eu gosto de usar esse daqui Que é mais cremosinho, né? Um lápis de olho Que esse daqui é da Maybelline também Não sei se vai dar pra ver Da Maybelline Esse daqui seria o primer, né? Da Tony Moly Yolk Primer Egg Pore Esse daqui Que ele vem de bisnaguinha Esse daqui seria igual aquele O ovo, né? Aquele ovo dourado Só que esse daqui A gente vem em bisnaga Esse daqui Vou levar esse daqui Pessoal, já estamos no último Já, acredito, se quiser E o próximo E o último Seria esse daqui Que seria um blush cremoso, né? Mas ele pode ser usado Tanto como blush Quanto nos lábios Ele é bem cremosinho E, pessoal Foram essas As maquiagens mesmo, né? Que eu vou levar Claro, assim Que eu vou levar Numa outra bolsa Vou levar esculpa de dente Shampoo Os creminhos pra pele E o que mais? Demaquilante também Eu vou levar Lenços, assim, né? Só que essas coisinhas Eu vou levar já Numa outra bolsa Numa outra bolsinha E esse daqui Seria só a mesma maquiagem, né? Então era isso, pessoal É um vídeo bem simples Mas espero que tenha gostado, né? Que eu de coração pra vocês Muito obrigada por tudo Muito obrigada por todo Carinho, comentário Por cada compartilhamento E pra todos os novos inscritos Sejam todos muito bem-vindos Muito obrigada por tudo Muito obrigada Por me fazendo feliz Com comentários de vocês Muito obrigada mesmo E era isso, pessoal Então desejo um ótimo fim de semana Uma semana abençoada Repleto de saúde Paz e amor Alegrias pra todo mundo Muito obrigada por tudo Fique com Deus E espero vocês no próximo vídeo Super beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau